Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Teomídia. Nossa, a Teomídia é gostosa, tem tido coisas muito boas, temos notícias excelentes e esse Teomídia Cast está no nosso coração já. Hoje nós vamos ter um convidado e eu não sei a ordem que sobe essas coisas, mas provavelmente você já nos viu lá na internet em algum momento e nós vamos continuar conversando de coisas importantes para nós, mas daqui a pouquinho ele fala de novo, faz uma apresentação para quem não tinha entrado antes de vender. Comigo está o pastor Pablo André. Obrigado Pablo, está aqui comigo. Uma alegria sempre, claro. Eu sei que vocês já se conversaram bastante sobre coisas que envolvem até só o nome de animal aqui, sabe? Só ave. Não é araponga, que também existe, não é patos de minas, também existe, mas é pato branco e marreco? O que que é conversa é essa? Tá bom, espera um pouquinho aí, nós temos aqui uma vinheta e já já nós voltamos para conversar e você aproveitar que seja um momento de inspiração para você. Muito bem, estamos de volta nesse programa nosso que fala de assuntos cotidianos do dia a dia, da vida de um cristão, da vida nossa no dia a dia. Esperamos que sempre lembrando que tudo que fazemos é para a glória de Deus. Essa é a nossa tônica, não é? Seja naquilo que é chamado de lazer, seja nas questões que envolvem academia, seja o que for, nós sempre fazemos todas as coisas para a glória de Deus. Hoje eu estou aqui recebendo o Louviar, já vou falar, mas depois ele vai falar de novo um pouquinho dele para quem não escutou e apresentando um pouquinho mais. Eu até vi ele com uniforme aqui de seleção olímpica e de, sei lá, é do COB isso? É do Brasil, fui do Brasil. Então tá bom. Mas eu já puxei outro assunto e ele disse que não, mas fala de novo, apresenta-se um pouquinho o seu trabalho, por favor. Bom, meu nome é Louviar Henrique, sou marido da Vanessa Daniela, pai da Radassister, atualmente ministro do esporte da Primeira Igreja Batista de Santo André e é um privilégio estar aqui de novo para falar do que eu mais gosto, que é o esporte e Jesus Cristo. Ótimo, seja bem-vindo, Louviar. Só para dizer, o Louviar, ele trabalha também, é associado com os vencedores por Cristo e tem um programa na Rádio Transmundial, onde fala especialmente sobre esporte, faz entrevista, trabalha nessa área, não é isso? Isso, toda segunda-feira, às 13 horas, ao vivo, na Rádio Transmundial, programa Atletas no Ar. Isso. Muito bom. E nós estávamos conversando em uma outra ocasião e ele já trabalhou como, ele já foi esportista, enfim, atleta, pronto, esportista é outra coisa, né? Eu sou esportista, né? Atleta é outra conversa. Mas ele trabalhou já, assim, na área de capelania, no meio do esporte, com os atletas e havia uma possibilidade, ainda não resolvida, dele estar acompanhando os atletas olímpicos ou paraolímpicos na próxima Olimpíada, lá em Paris, mas isso ainda não está resolvido. Porque quando eu vi ele com agasalho, quem está só escutando, está só escutando, mas quem está vendo na tela, eu falei, já resolveu? Ele falou, não, ainda não, ainda depende de alguns resultados, alguns índices e tal, para definir essa questão dele acompanhar os atletas lá. Mas, vamos começar, deixa eu começar com uma, pastor, né? Sabe como é que é, né? Pastor já começa querendo aparecer, né? Mas não é bem isso, não. Mas a palavra ministro é uma palavra que significa aquele que faz uma coisa em nome de outro, né? O ministro lá na origem estava aquele cara que batia os tambores nos barcos de guerra, dando o ritmo de acordo com o que o comandante falava. Então, quando você fala assim, sou ministro de música, sou ministro de educação, sou ministro de educação dentro da igreja, não estou falando do Ministério da Educação Brasileira, ministro de educação, eu sou ministro, sei lá, né? E de esportes na igreja, então eu entendo assim, o ministro de esporte, ele faz as coisas de acordo com o comandante, que não quer dizer que seja o pastor, você pode até ser pastor, em alguns casos é, mas que nós fazemos tudo debaixo desse senhor na nossa vida. Nosso grande treinador. Tudo aquilo que você faz realmente está debaixo desse entendimento de que vida é serviço do senhor, não é, Carlos? Eu estou perguntando uma coisa que é só levantando a bola, né? Para você cortar, né? Sim, sim, é. O Ministério Esportivo, o ministro do esporte, eu costumo dizer que é uma tripartite, né? É o alcance, o discipulado e o pastoreio de atletas. E dentro desse contexto está o relacionamento. Então nós utilizamos o esporte como uma ferramenta de transformação social e evangelização. Entendi. E por curiosidade, para você começar um tipo de trabalho deles, acho que já é uma pergunta boa. Você precisa ter quantos atletas? Quinhentos atletas, tem que ser uma igreja de mil membros, tem que ser uma igreja com cem membros, com um time de futebol de salão, nós estávamos falando aí, ou quem sabe dois jogadores de tênis. Dá para fazer? Dá. O ministério em si, ele começa com uma atividade esportiva. Isso a gente tem que deixar bem claro, porque existem algumas igrejas que possuem as atividades. E muitas vezes ela confunde com o ministério, né? O ministério é aquela questão mais eclesiástica, realmente, aquela questão organizacional, que eu vou falar muito sobre isso. Mas ela começa com uma atividade, uma atividade esportiva, seja lá um time de futsal, um time de vôlei, e a partir daí começa-se a estruturação, né? De acordo com a visão da igreja e de acordo com a visão do nosso grande treinador Jesus Cristo. E vocês têm uma equipe? Como é que funciona essa questão? Sim, lá na primeira igreja batista nós temos, são mais de 200 pessoas envolvidas, né? Opa! De forma direta e indireta. Quando eu falo direta, são os participantes. Esses participantes não são atletas profissionais. Existem alguns atletas que aí, nessa questão organizacional, nós dividimos o ministério em departamentos, né? Esses atletas profissionais, pra nós, nós consideramos missionários do esporte. Opa! São atletas que estão, nós temos ali o caso de um dos atletas que está em país fechado, então ele conseguiu entrar... Não, não está nem aqui no nosso país. Não, não, está fora. E ele é como nós chamamos de o nosso missionário. Certo. Então, dentro dessa questão organizacional, nós temos vários departamentos, né? Que formam o ministério. Então, quando eu falo direta, são os participantes. Indiretos, por exemplo, nós temos atividades que a gente chama de recriação esportiva, que são com crianças de 7 a 13 anos. Isso não envolve só a criança, envolve o pai, envolve a mãe. Então, nós temos, assim, testemunhos de que os pais não queriam mais ir pra igreja. E a partir do momento que começou essa atividade esportiva, agora eles vão porque o filho fala, ó, eu quero participar. E eles acabam estando na igreja e a gente começa a acompanhar essa evolução. Então, aquilo que era algo ruim, se tornou, por meio do esporte, o anúncio das boas novas. Mas, então, não precisa... Eu vi que você falou aí que não são necessariamente atletas, ou já trabalharam como atletas profissionais. Então, não precisa ser... É o que nós chamamos de apaixonados pelo esporte, né? Aquele atleta do final de semana, né? Pastores, membros ali que gostam do esporte. Então, eles começam a se envolver ali. O início, como eu disse, de uma atividade esportiva, desde uma... A aula de ginástica pra terceira idade na igreja, um treinamento funcional. Então, ali você começa a ter o relacionamento e ali você desenvolve o ministério, né? Então, desses 200, 80% são apaixonados por alguma modalidade, algum esporte. E pode ser algo mais social também, deve ter em várias áreas, mesmo de auxílio, né? Às vezes tem fisioterapeuta, tem alguém, algum preparador físico. Então, é bem complexo, né? Dentro dessa questão organizacional, então, só pra... Nós temos o departamento de saúde. Ok. Então, nós temos desde o ministério. Então, nós temos lá o censo, que cuida justamente dessa questão de cadastramento, de acompanhamento. Aí, na sequência, nós temos a gestão, que faz toda essa questão organizacional. Depois, nós temos o departamento de saúde, que é o que cuida. Então, profissionais da área da saúde, fisioterapia, nutrição, medicina, psicologia. Então, esses profissionais, de uma forma integrada, né? Fazem parte desse departamento e cuidam dessa relação. Porque o esporte, até então, até dois mil e dois... Dois mil, né? Em noventa e oito, a profissão, o profissional de educação física, ele não... A profissão não era reconhecida. Então, a partir dessa data, passa a ser reconhecido. A partir de dois mil, começa a ter toda a questão legal com relação aos conselhos regionais, educação física, conselhos federais. Então, essa parte de saúde, os participantes, né? Nós precisamos ter esse cuidado também com relação à sua própria declaração clínica. Sim. Então, da mesma forma que acontece no secular, né? Nas academias ou a clubes esportivos, com cuidado com relação à questão de saúde, ao atestado médico. Então, nós temos um departamento específico para cuidar disso. E dentro dessa dinâmica do movimento que nós chamamos, além da saúde, nós temos o departamento de missões, que são esses atletas, né? Atletas que representam aí o Brasil. Esses que nós estamos aí orando para que seja feita a vontade de Deus, mas para que eles consigam aí o índice, para que sejam também os nossos missionários ali dentro, ali na França. Aí nós temos o departamento, que são as modalidades, que são as modalidades esportivas. Então, nós temos o vôlei, nós temos o basquete, nós temos o futsal, o próprio futebol. Aí nós temos também a quadra, né? Porque assim, a nossa igreja, ela ainda não tem uma quadra, né? Mas acredito que para o segundo semestre isso já fique pronto. Mas nós locamos uma quadra fora, e aí nós chamamos da nossa congregação, né? Então, porque ali nós temos mais de 200... É um campo missionário. Isso, exatamente. Ali nós temos mais de 200 pessoas ativas ali, então para nós ali é a nossa congregação, nosso campo missionário. Então, ali nós temos desde pessoas que professam a sua fé com relação ao cristianismo, nós temos católicos, nós temos muçulmanos, nós temos judeus. Então, nós temos ali, realmente, é um campo missionário. É porque você falou que você tem 200 pessoas envolvidas na igreja. Aliás, isso é até bom a gente falar um pouquinho, porque o nosso ouvinte, de repente, leva um susto, né? Não, então não posso nem... Não vou nem continuar escutando, a minha igreja tem 80 membros. Então, eles têm 200, então não dá para entrar. Evidente que tudo você vai criando à medida da necessidade, que vai crescendo, está apoiando a nossa igreja. Nós temos uma pessoa, o pastor Pablo conhece muito bem, que se chama Guilherme. Ele é atleta, ele é atleta taekwondo, ele já alcançou índice e tal, é professor, é advogado também, mas atleta e tal. E uma vez ele falou para mim, pastor, ele podia ter um dia aqui na igreja de atividade física. Atividade física. Não jogar, nós temos uma quadra. Então, nós estamos melhor que vocês. Nesse ponto, sim. Não vou dizer que as dimensões são oficiais, tal, a tabela de basquete está mais para dentro do que qualquer coisa, já que eu gosto de basquete também, eu sei que não está bem na medida. Mas está lá, tem, tem, né, dá para jogar vôlei. É proibido jogar futebol, porque só tem janela das classes colombinical ao redor e o primeiro tijolado que tivesse ia perder toda a janela. Mas, enfim, nós temos uma quadra lá. Ele falou, nós temos espaço aqui, pastor, a gente podia fazer um dia de atividade física. Eu faço, preparo para criança, para uma pessoa, preparando para as crianças, para os idosos, porque ele conhece. Ele, enfim, é a vida dele, né? Ele trabalha com isso, tem uma escola, dá aula de taekwondo e tal e tudo mais, conhece o assunto. Claro que você começa, é possível começar assim. Aliás, acho que tudo tem que começar assim, né? Sim, sim. Aí, não, de repente você tem um médico, necessariamente essas 200 pessoas não são profissionais contratados pela igreja, pode ter até alguém que é sustentado pela igreja, mas não necessariamente um fisiologista ou fisiatra, não sei se é a mesma coisa, mas até isso eu não sei se é a mesma coisa, um professor de educação física, um professor de educação física, você tem diversas áreas que, de repente, a igreja grande vai ter, ó, fulano ali é da medicina de esporte, que legal, né? Então, é isso, né? É, tanto é que a recriação esportiva que acontece às quartas-feiras, nós começamos assim com duas crianças. Nós estabelecemos a faixa etária de 7 a 13 anos e hoje nós temos 60 crianças. Ah, então. Então, assim... É o começo, né? É o começo. É o começo. Então, de uma forma organizada, então, assim, é... É, eles... Com uniforme. Que legal. Então, assim, é uma coisa muito... Vai incentivando. Vai incentivando. E isso anima também, né? Também. Porque você percebe a seriedade disso, o comprometimento que existe, o cuidado, e aí isso até acaba fazendo com que as pessoas que se envolvem, elas veem que o negócio ali realmente é sério, né? Não é um passatempo. A motivação e principalmente, assim, nós temos ali a... Nós utilizamos a linguagem universal do esporte. Tá. Então, dentro desse contexto da atividade, nós temos ali... Nós chamamos de vestiários, né? Onde eles chegam ali na concentração, onde nós temos ali o devocional, o hino nacional, que nós temos o louvor. Então, toda essa linguagem universal do esporte, né? Pra que eles se sintam, então, na vivência ali da modalidade, de alguma forma, nós transmitimos princípios e valores cristãos. Então, é algo bem específico. No final, a oração final, que a gente chama de coletiva de imprensa. Ah, é? Então, tem toda essa... Ah, criativo. Tem toda essa linguagem, né? Onde eles... Poxa, agora nós vamos pra coletiva. Quem vai ser entrevistado? Então, o que que você, né? Tá. Como foi a tua semana com o nosso grande treinador Jesus Cristo? Conta pra nós. Então, assim, aí nós temos lá a equipe de louvor, das próprias crianças. Então, assim, é muito... Como que o teu ministério específico... Lá tem outros ministros de esporte, ou só você? Só eu. Tá. Mas aí, certamente, você tá num corpo pastoral. Sim. Porque tem o pastor titular da igreja, qualquer igreja, assim, e tal. Tem que ter uma estrutura, tem que ter uma ordem. Isso não vira bagunça, né? Como que vai fazer, qual que é o dia, onde vai. Qual que é a verba que eu não vou separar pra isso. Isso, enfim, todas as coisas. Como é que esse... Deve ter uma reunião periódica, seja mensal, semanal ou anual, não importa. Tem que ter uma reunião. Como é que é? Os teus colegas de ministério, com as outras áreas específicas, tudo bem? Vocês estão bem interagidos, assim? Sim, é. Lá nós somos privilegiados porque o nosso pastor sênior, pastor presidente da primeira igreja batista de Santo André, o pastor Marcos Grava, ele foi alcançado pelo esporte. Ah, já contou Grava. Então, ele tem essa visão, ele foi alcançado por isso, assim como eu fui. Entendi. Então, o nosso relacionamento para com os outros ministérios, porque assim, é o que eu costumo dizer, o ministério do esporte, ele não pode ser um abscesso, né? Ele não pode ser uma berruga da igreja. Ele não precisa fazer parte do corpo da igreja, né? E é isso que acontece lá. Então, são mais de 30 ministérios, dentre estes, o do esporte. Então, assim como existe o ministério das mulheres, dos homens. Então, a gente está nesse contexto, né? Na própria questão eclesiástica. Então, nós temos lá o nosso pastor sênior, pastor presidente. E os ministérios, né? Cada ministério com a sua liderança. E aí, uma vez, agora, três em três meses, a reunião ministerial, onde nós discutimos as ações, né? O que cada ministério está fazendo. E a gente tem também a questão da integralidade com os ministérios, né? Então, recentemente, nós estivemos no Morro da Lua, uma ação evangelística, onde o ministério dos jovens da nossa igreja, o Conect, é que estava à frente, porém... O Morro da Lua é uma comunidade? Isso, fica ali no Morumbi, próximo ao Morumbi. E nós fomos lá para servir o ministério de jovens, utilizando o esporte, né? Então, nós fomos até lá, ministramos clínicas de esporte. Então, o ministério, ele serve também os outros ministérios. Além disso, dar o treinamento para outras igrejas, né? Entendi. Então, isso é uma... Ah, então vocês cooperam com outras igrejas? Justamente, existe esse movimento de treinar outros, de ir para igrejas, ou coisas do tipo. A igreja que... Porque, normalmente, o que acontecia, né? Existia essa dificuldade e essa confusão com relação à atividade e ministério. Então, atividade, por exemplo, um irmão da igreja lá, um membro que foi lá, ex-atleta, tal, ele desenvolveu um projeto, mas não estava envolvido na igreja. Então, era algo paralelo. Então, hoje, como o ministério, principalmente do esporte, ele vem crescendo, porque o esporte é uma ferramenta sensacional, né? No meio do esporte, você alcança... Você tem a possibilidade de, principalmente, espaços fechados, ministrar essas clínicas, utilizar o esporte como uma ferramenta. Então, hoje, as igrejas nos procuram, né? Para que nós possamos replicar isso. Toda essa questão organizacional, de estrutura. Então, a gente dá treinamento para as igrejas. Eu estive, recentemente, na primeira igreja batista de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, dando esse treinamento. Tenho acompanhado outras igrejas batistas lá do Rio de Janeiro, que se interessaram por esse ministério, a questão organizacional. Algumas igrejas do ABC também, né? Já nos procuraram para replicar isso, porque é uma ferramenta, assim, sensacional. Você pensa, ou já existe uma espécie de Olimpíada evangélica? Já existiu, já existiu há muito tempo atrás, mas por conta até dessas questões, dessas questões, assim, dessa confusão de atividade. Então, tinha muito, assim, os pastores, pô, vai ter ali um campeonato. Então, tem esse irmão aqui, mas, de repente, não sabia nem quem era o irmão. Aí, assinava uma carta para ele jogar. E aí, acabou que teve uma confusão, briga. Já vi isso. Exatamente. Só acontece nos batistas. É só no meio batista que acontece isso. Aí, a convenção e tudo, né? Então, mas dentro disso, até é interessante pontuar, nós temos lá, destes participantes, a gente chama de dinâmica do movimento, que é muito interessante, que a gente faz a acepção, não de pessoas, mas do cuidado. Ok. Então, cada participante, a gente tem lá como se fosse, eu chamo de, eu uso muito a linguagem universal do esporte, né? Eu vou tentando conjecturar o máximo dessa vivência, porque quem viveu no esporte já fala, poxa, a BID, a BID me lembra de quando o boletim informativo diário da CBF. Então, nós temos lá um BID, né? Então, a gente tem a acepção de todo participante. Então, a gente sabe que aquele participante, se ele é membro da nossa igreja. Então, nós temos ali, qual que é essa acepção? Membros, parceiros, frequentadores e os participantes visitantes, né? Os membros são os membros da nossa igreja, né? Os parceiros são membros de outras igrejas que participam mediante uma carta de recomendação pastoral. Ok. E aí, nós temos ali os frequentadores que frequentam a nossa igreja ou outras igrejas, mas não passaram pelo processo, né? Batista, ele é... A gente tem um pouco disso também, eu posso ter certeza. E os convidados são aqueles que é o nosso alvo, assim como frequentador nesse contexto de alcance, discipulado e pastoreio, né? O nosso, o X ali é o relacionamento. Então, nós temos esse cuidado com relação a isso, né? Esse acompanhamento. Tanto é que alguns campeonatos que nós vamos disputar, então nós temos assim também a separação das modalidades. Então, nós temos as modalidades competitivas. Essas competitivas, quem participa são os membros da nossa igreja e parceiros mediante a carta de recomendação pastoral. Porque nós chamamos isso de uma estratégia de um missionário mesmo. Ele vai lá, representa, né? Veste lá, uniforme. E tem uma certa jurisdição sobre essa pessoa, vamos usar um termo técnico aí, né? Sim, principalmente com relação a isso. Você pode chamar a responsabilidade de alguém que você não tenha... Sim, principalmente disciplinar. Isso, é, é. Então, assim, no competitivo, membros e parceiros, né? De outras igrejas. E nós temos o não competitivo, que são os frequentadores e esses convidados. É que estão nesse processo que a gente chama da dinâmica do movimento, né? Então, eles passam pelo discipulado. Depois do discipulado, nós utilizamos até como referência bibliográfica, chama Novo no Time. Que é uma referência de atletas de Cristo, né? Uma referência bibliográfica de discipulado. Então, são três livros. O primeiro é o Nascimento. É muito joia, porque assim, na capa já é um bebê com a camisa... Descobri isso aí. Com a camisa da Argentina. Olha. Então, já fala, nasceu errado, né? Ele fala errado, então a gente precisa... Claro. Ouça, já vou a Argentina escutando a gente aqui. É uma brincadeirinha, tá? E aí, o Nascimento dessa forma. Aí, depois tem o Crescimento, que é um atleta capa, é um atleta do basquete ali, né? Crescendo. E o Amadurecimento, né? Que é uma bola oficial já toda formada. Então, a gente usa esse processo do discipulado. E depois, nós temos lá as mentorias. Que é um dos departamentos também no Ministério, que a gente chama de mentoria. Que a gente usa como referência a... Nós usamos aquele livro do Mentor e Segundo o Coração de Deus, né? Que é aquela relação que você tem para com Deus. Depois... Lembra, editora? Só pra deixar aqui... Poxa vida. Não tem problema. Se aparecer, você... Mentor e Segundo o Coração de Deus. Tá bom. Aí, na sequência, nós vamos para a trelice e a videira. Sim. Ótimo. Que aí já é um contexto eclesiástico. É mais, né? Nós somos a videira, a treliça. É muito joia também. E aí, nós finalizamos com o cuidado do corpo do Luciano Subirá. Porque nós acreditamos nessa questão da integralidade, né? Corpo, alma e espírito na prática. Então, esse é o processo que nós chamamos de dinâmica do movimento. Então, mas é claro que você está falando e tem que ser. Nós estamos referindo muita questão que envolve atletismo mesmo, preparo físico, parará, né? Enfim. Mas é evidente também que você tem cuidado ali com a alma. Não tem como escapar. Você olha num time de futebol. Eu tenho um time que eu tenho simpatia por ele e tal. Torço por ele. Eu conheço que tem atleta lá que o cara é terrível. O cara tem um estupim curto. Alguns não tem nem estupim. Tem outro cara que você fala, tipo, desculpa aqui citar assim, né? Você não fica ofendido comigo, né, Cacá? Um Cacá que parece que é sempre um cara de boa, de bem e tal. Não quer dizer que ele nunca tenha discutido no campo. Não quer dizer que ele nunca tenha tido cartão vermelho. Não é isso que eu estou falando. Mas é um cara que é conhecido por um temperamento bem mais maleável, tranquilo. Mas tem gente que é um terror. Você coloca lá um outro... Aí eu não vou falar os nomes, né? Todo mundo sabe o que eu estou falando. As pessoas são muitas. E você, de repente, dentro da igreja, tem uma pessoa que é extremamente competitiva naquele sentido pejorativo. Porque, pelo menos para o meu contexto, a gente fala, fulano é competitivo. Você está num sentido pejorativo. O cara não sabe perder. O cara discute por tudo. Ele desconfia de tudo. Ele questiona tudo. Você tem tudo isso dentro. Ainda mais numa igreja desse tamanho. De repente, você tem pessoas. Você falou, deve estar lá no BID, né? Sim. No BID tem lá algumas linhas vermelhas. Algumas coisas dizendo, cuidado, altamente explosivo. A máxima é a seguinte. Você quer conhecer o irmão? Convida ele para jogar um... Isso, isso é. É uma pedra de toque. Ali a ovelha, de repente, o sisuzinho do lobo começa ali, né? Parece demais. Então, você fala, poxa, irmão, mas não. Segue o jogo, né? Isso. Então, nós temos sim. E aí, justamente para esses casos em específico, nós temos também, dentro daquela questão organizacional, um departamento chamado Capelaninha Esportiva. Ótimo. Que faz todo esse acompanhamento, né? Deve ter casos que você tem obrigado até passar para outro departamento, outro ministério dentro da igreja, não sei, dependendo da situação. Sim, com certeza. Não só na questão disciplinar, mas na questão da própria ação social também. Então, a gente está bem integrado com relação a isso, então, da necessidade. Então, nós temos ali recurso até financeiro para isso. Então, de repente, a gente está ali na quadra, ali na arquibancada, vê o irmão com o tênis rasgado. Aí, a Capelaninha já vai no cantinho e fala, ó, como é que está a sua situação? Então, aí, ó. Então, nós vamos investir na sua vida. Ou está com problema de casa, isso reflete na quadra ou na pista, seja onde for, né? Sim. Ou na piscina, seja onde for, né? É o cuidado integral, né? Sim. Então, nós temos, sim, bastante. Que legal, mas é muito interessante isso, né? A gente não costuma pensar muito nisso. Claro, a gente vai lá, tem o dia da criança, você faz a programação e no dia da criança você tem algumas competições para as crianças. Tem a parte lá de artesanato, tem a parte disso, daquilo e tal. E, de repente, tem uma parte meio microesportiva. Vamos brincar aqui, vamos jogar queimada, qualquer coisa. Sei lá, coisa, estou falando, bem simples. A gente não pensa como isso, bem organizado, pode realmente trazer benefícios para todos, né? Em diversas áreas. E, de repente, pessoas da igreja que podem ser um personal trainer por causa da sua profissão, que pode ser um treinador, pode ser isso, aquilo, outro. E que podem inserir, não estou falando de trabalho voluntário exclusivamente, pode ser trabalho até profissional. Porque pessoas da igreja conhecem, ao invés de ter um personal trainer que não conhece Jesus, eu tenho um que é uma pessoa que... O desejo do meu coração, o meu sonho, assim, é que existissem, existem algumas, mas, assim, academias com esse conceito. Até, de repente, a própria igreja, né? Ter ali uma academia, né? Porque, hoje, o que nós temos aí são academias, né? Nesse contexto em que a gente, mas você dar a possibilidade para o membro da igreja, para o frequentador, enfim, também praticar atividade física, né? Porque, se a gente parte desse conceito de que é corpo, alma e espírito, então, nós temos que também, né? Ter esse cuidado com o corpo. Porque isso faz parte do nosso... Nós estamos aqui, nós somos mordomos, né? Então, nós temos que cuidar do que é... Eu gosto muito daquela frase, né? Daquele evangelista que fala, né? Que, ó, eu matei o cavalo e hoje eu não posso mais levar a mensagem. Então, por falta de cuidado. Então, assim, o desejo do meu coração, em particular, é ter uma academia, né? Então, a gente tem projetos, a gente tem orado nesse sentido para servir o membro, o frequentador da nossa igreja também nesse conceito, né? Então, estejam orando aí também. É, e como é que funciona? Agora, eu falei da interação, você já falou algumas coisas importantes, mas, assim, tá, o seu trabalho é peculiar. Você, você especialmente, tá? Então, dentro da sua igreja, quais são as coisas que estão debaixo da sua mão? Como você trabalha isso dentro do Ministério Esportivo, do esporte, sei lá, o termo, como é que fala? Como é que você trabalha nisso, então? Então, para cada departamento, eu tenho lá também os meus colaboradores, né? Então, a... Por que cada... Desculpa. Por que cada departamento? Quais são os departamentos que estão debaixo do teu ministério? Sim, então, nós temos lá o censo, né? Como eu disse, que cuida de toda essa parte... Essa parte organizacional, no que se refere à quantidade de pessoas, né? Aí, nós temos a gestão, que faz toda essa parte organizacional. Aí, nós temos a saúde, que são esses profissionais de forma integrada, né? Que cuidam, principalmente, dessa parte que a gente fala de saúde, realmente. Nós temos a capelania esportiva, né? Tá bom. Nós temos o de missões, nós temos o da quadra, nós temos o da modalidade, nós temos o de recreação. São 12 departamentos, né? Tudo debaixo da tua responsabilidade. Isso, isso. Tudo debaixo do meu cuidado. E você disse que tem treinamentos e tal, já foi dar em outros lugares também. E, então, existem outros grupos, como os teus, por exemplo, ou o que vocês têm lá na igreja, em outros lugares do Brasil, em outras regiões que você conheça, assim, existe esses grupos também? Aí, existem os ministérios, né? Só que, como eu disse, alguns ministérios, eles, na verdade, não são ministérios. São atividades esportivas. Então, é um desafio até muito grande pra nós, como referência, fazer e organizar as outras igrejas nesse sentido. Porque, o que acontece, como no início eu disse, né? Sobre essa questão até da regulamentação. Então, por exemplo, se hoje um irmão que, normalmente nós costumamos chamar de leigo, né? Leigo no contexto legal, mas assim que foi, teve a vivência profissional, ele vai lá. E aí, ele fala assim, ó, hoje eu quero aqui, vou montar aqui um treinamento funcional pra terceira idade aqui. Tá bom, pastores? Ó, legal, tal. O que que acontece? Aí, ele vai lá ministrar, só que ele não é um profissional de educação física. Corre o risco dele receber uma fiscalização, ser autuado, né? E aí, ele é multado, a igreja é multada. Então, assim, entenda como é complexo esse processo de até ensinar as questões espirituais e as questões legais. Estruturais. Então, realmente, é um trabalho muito grande, né? Pra que as outras igrejas também que já tenha essa atividade esportiva, possam regularizar isso e possam ter, realmente, um ministério que faça, que não seja um abscesso, né? Uma birrula, mas que faça parte de um corpo de uma forma legal e organizada. Ok. É, é bastante coisa, né? Nossa, demais. Não é coisa tão simples assim pra gente pensar. Organizado, complexo. É, exatamente. Mas é interessante, porque eu acredito que nós estamos tendo cada vez mais dificuldades, né? Na nossa vida do dia a dia, no nosso testemunho cristão, na sociedade que nós vivemos, tá? Enfim, o Brasil, minha leitura, né? Foi criada em bases cristãs, tinha a fama de ser um país cristão. E a gente já sabe, nós conhecemos escrituras e tudo, que isso é só um verniz, na verdade, os relacionamentos, isso não é verdadeiro. Algumas coisas dentro da própria, qualquer área da vivência. Eu não sei se a Inglaterra, acho que os Estados Unidos também, até recentemente não tinha jogos domingo. Então, eu lembro o Super Bowl lá nos Estados Unidos, sempre é uma segunda-feira. E uma das coisas que eu sei, a não ser que mudou agora recente, eu não acompanho tão direto assim a parte do fichal americano mais, mas eu lembro que não tinha, porque domingo não é dia de esporte, certo? Então, a ênfase era no sábado, era na segunda, acho que a Premier League também não tinha jogo domingo. Não sei se tem hoje, mas eu acho que não tinha jogo na Inglaterra aos domingos. Na sociedade, isso não é uma coisa muito importante, inclusive uma das primeiras contestações no tempo que foi começado o Atletas de Cristo era isso. Ah, você joga bola? Mas daí, você joga no domingo? Né? Por profissional. O sujeito é profissional no esporte. Você joga no domingo? Então, e aí havia uma série de questionamentos, dificuldades e não tinha muita saída para isso. Acho que continuou não tendo saída para isso. Qual a alternativa para isso? Qual que é a força para isso, né? Então, é bom a gente saber que tem alternativa. Não estou dizendo ao futebol profissional que não estamos querendo fazer uma CBF cristã, não é isso. Não chega nesse ponto, né? Mas de ter certos princípios que falam que não dá para você fazer o seu esporte durante a semana, não dá para a gente fazer competição. Você falou aí, eu falei que só os batistas brigam. Quem está me escutando é batista, não fica bravo. Isso é todo lugar. Nosso sistema, nós temos o que chama de federação de mocidades. Então, as federações juntam igrejas em determinado local. E dentro das federações tem Olimpíadas. Às vezes tem entre federações. Às vezes tem confederações. Eu já participei de esporte lá na década de 70, de confederação nacional. A gente fazia uma reunião zona, lá a gente chamava de... Como é que era? Agora eu esqueci o nome, mas enfim, faz tempo. Mas era isso, confederações conjugadas. Então, fazíamos esse trabalho. E lá tinha o esporte. E aí também tinha os problemas. Aí você, a sua igreja é relativamente pequena, mas tem uma turma que joga a bola danada no terreno aqui pertinho. Chamava os caras, os caras vinham para jogar em nome da tua igreja para ganhar a medalha. E era aquilo que você falou. Exatamente. Aí virava um salseiro. E eu já tive que tirar o time da minha igreja de campo. Eu falei, não, pode sair. Não, pode sair. Mas vai ser W. Não tem problema. Vai ser, porque nós não viemos aqui para isso. Porque os caras estavam metendo o pé e aí a minha turma começou a meter o pé também. Para parar, não quero saber. Não, não quero. Fora eu como pastor. Tirei o time. Literalmente tirei o time de campo. Que isso? Então, eu creio que quando a gente começa a trabalhar mais a mente nossa para diversas coisas, talvez até seja uma lição para espírito competitivo, que não precisa ser só no esporte. Quem é competitivo nesse sentido que eu estou falando, que é pejorativo, porque o cara que briga porque tem que ganhar concurso bíblico e a qualquer preço e fico bravo porque alguém passou a minha frente e achou versículo primeiro do que eu e tal. Quem é competitivo é complicado. Discute no dominó, né? Você sabe disso. Então, eu creio que trabalhar isso é uma coisa excelente. Eu não sei se isso tem um retorno, se você sente uma satisfação nessa área. Eu não sei, você tem um programa de rádio lá, semanal. Se você já tratou disso, estou falando mais do que ele hoje. Mas é interessante que uma das dificuldades também do próprio atleta e do alto rendimento é não que a igreja precisa entender isso, mas é uma mão de via dupla, né? Porque o atleta, por exemplo, de alto rendimento, normalmente aos domingos ele está jogando. E aí, como que ele faz? Ele congrega, ele vai no culto, ele vai no culto de quarta, mas quarta também tem o campeonato, né? E aí, como é que faz com esse atleta, né? Então, lá também nós temos esse cuidado específico com relação a isso, porque também o atleta, ele não vai... A vida do atleta, ela é curta, né? Então, nós estamos ali nesse processo. Alcançamos, estamos discipulando para que futuramente ele se torne o quê? Uma referência para esses que estão nesse processo, né? Então, nós como ministério entendemos também que Deus, ele se agrada desse movimento com relação a... Como eu disse, né? Esses atletas profissionais, eles têm um alcance. Você vê o próprio Pedro do Flamengo, quando ele faz ali as libras, né? Que diz que Jesus é o caminho, o alcance é inimaginável. E é o que eu sempre digo para esses atletas. O esporte nos leva a lugares inimagináveis, né? Mas Jesus nos leva às pessoas. Então, a gente precisa ter esse entendimento também, né? Principalmente com esses atletas. Já visto aqui a própria missão Atletas de Cristo, ela surge de uma necessidade de atletas, né? João Leite e Baltazar, que estão ali desesperados, né? Por uma igreja. E a igreja não aceita esse processo de ah, são jogadores, então, né? Isso. Ah, não, tal. E aí, poxa, o que que... E aí? Como é que eu faço? Aí começaram a se reunir, né? E como eu disse anteriormente lá no podcast que nós participamos, aí a esposa, a Eliane, falou assim, ah, atletas de Cristo. E aí surge, então, a missão Atletas de Cristo, né? É lógico que é uma... A gente tem que ter muito cuidado com isso, com essas... O paraclesiástico, né? Que assim... Se não, o atleta também só fica ali e não quer ter um compromisso com a igreja, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E agora... Deve ter gente que está acompanhando, que deve ter ficado muito interessado nesse seu ministério e também se sinta, de certa forma, inspirado por isso, nas localidades onde estão. Talvez até para a questão de missões, vai abrir uma escola de futebol, já tem essas condições, tem todo esse preparo. que conselhos, assim, você daria? Ou que pontos você trataria para ajudar essas pessoas a, pelo menos, criar, traçar na cabeça o que eles poderiam fazer, por onde eles poderiam começar, como é que a igreja poderia ser, né? Parceira, realmente, ou, na verdade, abraçar isso aí como um braço, por assim dizer, ministerial. Você teria algumas coisas que você poderia dizer? O primeiro diá, o primeiro ponto é apresentar isso para a igreja, principalmente para o pastor, pastor presidente. O pastor entendendo isso, o que não pode é, poxa, eu, né, como eu sempre digo, é a questão do abscesso, aquela questão de ter o meu ministério dentro da própria igreja. Certo. Então, o primeiro passo é apresentar essa ideia ao pastor, orar e, nesse sentido, para que possa ter ali uma definição, olha, realmente, poxa, então vamos começar aqui a organizar quem são os profissionais de educação física que nós temos na igreja. Eu lembro que quando eu assumi o ministério, uma das primeiras ações que eu fiz, né, nós temos lá um, eles chamam de conectando, né, que é o momento que passa todas as ações da semana da igreja e tal. E eu pedi para que fizesse uma convocação de todos os profissionais de educação física, né, que estão disponíveis, que querem servir através do esporte e tal. Então, ali, para eu entender ali, né, que grupo que você está ali. Que material que você ia ter. Exatamente. Então, esse é o primeiro passo. E foi boa? Foi, foi muito boa. Mas, assim, aí entra toda essa questão do cuidado, né, então apareceram profissionais de educação física que estavam com problemas com relação à anuidade, ao registro. Então, você percebe como, né? Então, assim, aí você senta e fala, mas, meu irmão, você não pode ser crente só na igreja. Você tem que ser crente também lá. De preferência. Então, assim, acerta isso, né? E aí ele vai lá e acerta, fala, agora eu estou certo. Fala, então, agora vamos começar, né, caminhar. Então, assim, esse é o caminho, né? E nós estamos à disposição, é, para servir, quaisquer que seja a igreja, que tenha aí esse interesse de desenvolver o Ministério do Esporte. Rua São Vicente, é a Conexão, Conexão Primeira Batista, Primeira Igreja Batista, é, de Santo André, fica no centro de Santo André, tá? Fica ao lado, ali em frente da, do terminal ali de ônibus, da estação de trem, ali do lado tem o shopping, é, shopping ABC. E o endereço de internético. Hoje em dia é tudo internet. É, tudo internet. Conexão Primeira.org.br. Conexão Primeira.org.br. Você que está escutando, você sabe que, não tem tio na internet, é Conexal, né? É, é por aí que vai, né? O nome do nosso ministério também, ele é, Vejo, Vejo Esporte. Vejo, que é uma abreviação de V, que é verdade, e Jô, que é jogo. Então, nós falamos que a verdade está no jogo. Então, Vejo, a verdade no jogo. O que nós queremos? Viver o evangelho e cumprir a missão por meio do esporte. Ok. Ótimo. Muito legal. Isso é muito bom. Quer dizer, mesmo alguém que não seja membro da Primeira Igreja Batista, de repente, ele está, ele foi contratado para treinar um time de futebol num país fechado e tal, e ele escuta, fala, isso aí é interessante para me dar algum tipo de apoio. Eu estou aqui como profissional, eu vim aqui para ganhar minha vida, para ter um sustento, para ganhar meu salário e tal, mas sou um cristão, eu preciso dar um bom testemunho aqui, eu quero ser um instrumento na mão de Deus, ah, eu vou fazer um contato lá, e aí certamente teria, como, acredito que os atletas de Cristo também devem ter alguma coisa nessa área, se a pessoa entrar atrás, vai ter... A Missão Atlântica de Cristo é parceira do nosso ministério também, né? Ah, é, porque atinge praticamente, eu lembro que naquele início nós tínhamos um goleiro e um centroavante, né? O Baltazar centroavante e o João Leite. O João Leite era o goleiro, mas tinha também um piloto, né? O Alex Dias Ribeiro foi conhecidíssimo no começo, pintando no carro dele, Jesus salva e tal, eu lembro bem disso, eu era torcedor de corrida também, gostava de ver, torcedor não, mas gostava de ver e tudo, então aquilo foi marcante, foram coisas marcantes mesmo, né? É verdade, hoje qualquer atleta a joelho aponta para cima quando faz um gol, até porque, até mesmo aqueles que não são cristãos, alguns deles são tementes na crença deles e acredito que devem, de alguma maneira, honrar em quem eles acreditam, mas a gente vê muita gente fazendo, só que depois, uma vida, para os cristãos especialmente, um testemunho negativo em todas as áreas, coisas terríveis, e aí entra a capelania, certamente, para trazer alguma orientação, falar de alguns cuidados e coisas parecidas, nós tivemos o Daniel, que era, me parece que é um rapaz bem crente, eu não conhecia ele pessoalmente, mas a gente tinha muita notícia dele, eu estudei no Mackenzie, então ele era ligado ao Mackenzie, ele era ligado à minha denominação, então, a gente escutava muito falar e sempre me pareceu dar um testemunho muito interessante, Daniel, quer dizer que não tinha pecado, todos somos pecadores, mas é legal quando você vê um cacá mesmo, esses dias alguém estava falando do cacá de novo, surgiu agora a história, até da separação dele, da primeira mulher e tal, mas elogiando, mesmo a primeira esposa elogiando ele, você vê, poxa, que legal que tem uma pessoa assim, um cristão, que é conhecido como tal, parecido com Cristo, né, tem uma história, você já ouviu falar no, como é que é o nome? Saddam Sundar Singh, o livro dele, é um livro escrito pelo reverendo Bonneres Ribeiro, ele fala de um hindu que era cristão, ele era de uma casta nobre, ele abandonou tudo, foi expulso, e ele se tornou então um homem que, coisa, como é que eu posso esquecer esse nome desse livro tão famoso, mas já já vou lembrar, e daí ele, disse que uma vez ele foi para a Inglaterra e bateu na porta lá de alguém lá, alguém que trabalhava com missões, e aí a pessoa que abriu a porta foi avisar lá o dono da casa, e o dono da casa falou, quem é? Ele falou, não consegui entender o nome dele, mas ele parece com Jesus. Claro, eu estava se referindo fisicamente, porque, um hindu imagina só isso, então é muito importante, Aposto dos Pés Sangrentos, pronto, esse é o nome do livro, e que legal, quando as pessoas olham assim, falam, você nem precisa falar nada, eu já sei que você é crente, às vezes é porque você é um chato, né? Chato assim, porque vai contra os princípios que eles têm, nesse sentido, o crente não precisa ser um chato, mas, às vezes, porque realmente você está ali, tem, pede para Deus, uma paciência redobrada, quando o cara te dá uma paulistinha, um carrinho por trás, ou qualquer outra coisa parecida, mas aí, você tem que pedir para o Senhor, para eu te abençoar, isso em qualquer lugar, mesmo os pastores, nos relacionamentos pastorais, em todo lugar, nós precisamos ter isso, numa compra, numa fila, no banco, em qualquer lugar, nós precisamos ter esse, cuidar de Deus conosco, mas é muito legal isso, sabe? E eu peço a Deus, que continue te abençoando, te usando, e impactando, você que está nos escutando, aí, lembre-se disso, o que já foi colocado aqui, esses nomes, esses endereços aí, a gente pede aqui, tem uma pessoa responsável, não é Wallace, e daí ele vai colocar lá, o nomezinho lá, quando você estiver olhando lá, no programa, em algum lugar, vai aparecer o, www.no sei o que, e tal, e vai aparecer todas essas informações, o endereço da igreja também, o nome completo, para você não esquecer mais, e aí, ficar com tudo isso, e esse trabalho maravilhoso, e como é que você, você aceita ser chamado, pelas igrejas, para ir falar nas igrejas? com certeza, nós temos também, esse trabalho, onde nós, vamos até a igreja, para falar sobre o, o ministério, né, do esporte, em específico, também, essa questão missionária, que foram mais de, 50 países, dentre esses, a maioria, países fechados, né, onde nós tivemos o privilégio, de anunciar o evangelho, por meio do esporte. Que legal, muito bom, para quem não escutou, outro programa, temos a informação, que lá, nas Olimpíadas agora, independente, desse trabalho, de capelania, há um grupo, que vai, pelos atletas de Cristo, vai viajar para lá, para evangelizar, nos estádios, evangelizar, eles não podem entrar, na Vila Olímpica, propriamente, que eles não são atletas, mas, estarão lá, sempre prontos, pregando, distribuindo folhetos, literatura, e falando de Jesus, né, e naquela época, nessa outra entrevista, eu tinha conversado, sobre, é, uma coisa que eu admiro, já muitos, muitos anos mesmo, eu vejo, em transmissões, começou nos Estados Unidos, né, era, show americano, hockey, diversas coisas, e aparecia lá, um John 316, alguém, parece que fez um ministério, dele levar a lembrança, de um versículo, porque, dentro de um contexto, que a maior parte do povo, foi criado na igreja, ainda que não seja crente, então, lendo lá, uma plaquinha, John 316, o que que tem lá mesmo, né, então, como é importante, essa, essa questão, do nosso testemunho, né, eu já falei, que quando chegar no céu, eu estou desempregado, porque no céu, não precisa de pastor, afinal, o pastor no céu, tá lá, ele vai resolver, não vai resolver, nenhum problema, porque não vai precisar, mas ele vai ser o pastor, de todo mundo, então, eu preciso arranjar outra coisa, fazer, tem um cantinho para o esporte lá, né, porque eternamente, tem um, a gente costuma dizer, né, tem uma camisa separada, tá, beleza, então, acho que eu vou entrar nessa, e é um puxão de orelha, também, para quem está muito paradão, porque, na verdade, o corpo não pertence a nós, pertence ao Senhor, e a gente tem que tomar cuidado, de, com todas essas coisas, ah, perdão, só deixa eu entrar assim, num pedacinho, a gente tem uns minutinhos aqui ainda, tem algum trabalho específico, de questão de recuperação, da saúde, inclusive, questão de vício, isso é outro ministério? É, nós, trabalhamos também, com essa questão, do auxílio, no que se refere, à saúde, né, nesse departamento, em específico, além da, dessas declarações clínicas, a gente também, com esses profissionais, tenta dar o suporte, né, de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade, né, então, assim, as próprias modalidades, nós temos, que nós chamamos de PMC, que é o Planejamento de Medidas Corporais, então, no início ali, é, da modalidade, então, a, a, o profissional de educação física vai lá, faz uma avaliação física, né, para avaliar ali, coleta os dados, aí tem a composição corporal, então, tem esse acompanhamento, então, perceba que, ao mesmo tempo que existe o acompanhamento espiritual, no que se refere à dinâmica do movimento, tem também esse acompanhamento, né, da saúde, da saúde, tá bom, beleza, você tá, você fez alguma complementação, de estudo, você, na área de, eu, graduações, eu fiz a, fiz educação física, aí fiz pós em treinamento desportivo, depois fisiologia do exercício, depois pós em medicina do esportivo, parte da atividade física, depois eu fiz fisioterapia, depois eu fiz enfermagem e teologia, então, eu estudei um pouquinho, pouca coisa, dizem que fisioterapeuta e educação, profissional de educação física, são meio rivais, são, tá bom, então, você tá jogando nas duas, tá? Eu tô tranquilo, aí vem a enfermagem, aí vem a enfermagem, pra cuidar os paliativos, pra fazer o médico, mas também vai no lugar, então, legal, a parte de medicina, eu conheço um pouco, eu fui diretor de hospital evangélico, então, ali a gente tinha que ficar segurando, os lados, as rédeas, os pontos, exatamente, mas isso é muito bom, obrigado, mais uma vez, tua presença com a gente, isso aí foi muito gostoso, espero que você que esteja nos escutando, tenha aproveitado, e guardando isso, dentro do seu coração, isso é muito legal, e, procure mais se informar, né, e cuidar, espero que, hoje em dia, se fala muito de, de cuidado com o corpo, mas, lembrando que isso é um aspecto, também, cristão, no nosso relacionamento com o nosso criador, que nos fez, que nos deu capacidades, às vezes você nunca vai jogar um tênis de mesa tão bem, como, uma outra coisa, atividade, mas, enfim, de você estar, sendo um instrumento nas mãos de Deus, de verdade, Deus abençoe você, ele tem contado pra nós, em off, no começo, que, tem um atleta cristão, paraolímpico, e, e ele, e o guia dele, que certamente estão, quando ele falou em guia, eu entendi que a pessoa tem problema de vista, só pode ser isso, né, tem diversas modalidades na Paralimpíada, e ele e o guia dele, estão lesionados, então, ele tem índice, inclusive, parece que é recordista mundial, mas, ele está com alguma dificuldade, nessa próxima Paralimpíada, mas, alvo de nossas orações, como é que é o nome dele mesmo? É o Daniel, 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 e o Wendel, o Wendel, é o guia dele, isso, os dois são crentes, Daniel Mendes, né, o recordista mundial, dos, é, 400, 400 metros, e é um cristão, em que, está com o índice, tudo certinho, só que, está lesionado, então, tem um toparazo, para resolver isso, sempre, não pode ser, no dia anterior, do embarque, até motivo de oração, para você que está me escutando aí, de repente, né, o Senhor Deus, quem cuida do corpo, acima de tudo, é o próprio Senhor, né, tá bom, Deus te abençoe, no teu ministério, foi muito bom, privilégio, Pablo, mais uma vez, obrigado, por nós estarmos juntos, parceiros aqui, nesse momento, uma alegria, uma alegria, falar sobre esse assunto também, tá bom, vamos ver, a gente conversa com o Guilherme lá, sabe, leva o Guilherme, para conhecer o ministério, na primeira igreja batista, coloca eles em contato, de repente, nós podemos já ter um ganho aí, nessa área também, você que nos escuta, isso é um prazer muito grande, você estar aqui conosco, toda segunda-feira, nós temos um programa novo, mas você quer escutar, os nossos podcasts, você, lá dentro da, da plataforma da Telmedia, tem o TelmediaCast, você escuta, tem muita coisa gravada, em diversas áreas, diferentes da vida, onde nós procuramos, levantar questões, de repente, na sua profissão, no seu interesse, de repente, você não tem nada a ver, com tocação física, mas é uma pessoa interessada, e não tinha pensado nisso, que o nosso corpo, também é para a glória de Deus, então, pense, aproveite, escute, participe conosco, isso é um momento muito especial, então, nós temos sempre programa novo, toda segunda-feira, Deus te abençoe, e até o próximo encontro.